Fala Zucinenas, Zucinenas, tudo beleza? Tá com vocês, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZucGP Play No vídeo de hoje, galera, estou aí com mais um vídeo de Pokémon M.O. aqui no canal, galera E no vídeo de hoje vamos estar aí usando e testando aí dois Pokémon pelo menos Que nós ganhamos dos inscritos aí, na verdade os inscritos não é do inscrito, tá? O Hatsumi, que é um inscrito aqui do canal, mandou dois Pokémon competitivos, tá? Pra gente, eu acho que é isso mesmo, Hatsumi e BR, eu acho, se não me engano Deixa eu ver aqui É isso mesmo o nome dele, ó, Hatsumi e BR, valeu mesmo, obrigado pelos presentes aí Eu vou mostrar pra eles aí o presente, pra vocês o presente que eu ganhei aí E se você quiser, cara, ver o react aí de quando eu ganhei esses presentes Quando ele mandou esse presente pra mim, cara Você pode acompanhar esse react lá no meu canal, na COS TV O que é COS TV, galera? É uma plataforma aí do YouTube que você pode ganhar dinheiro Assistindo vídeos, comentando, curtindo e compartilhando os vídeos aí dos seus canais preferidos, beleza, galera? E eu tô lá também, cara, eu tô lá, eu botei um canalzinho lá Então se você não conhece esse canal, o link vai estar aí no primeiro comentário fixado desse vídeo, tá bom, galera? Vai lá no primeiro comentário que você vai ver lá, é o nome lá, meu canal na COS TV lá, beleza? E você vai acompanhar o react, qual que foi a minha impressão ao ver esses pokémon, tá, galera? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, é um... Gailodos, que ele botou o nome de Bluezebu 531 Natureza Jolly, mano, olha que perfeito E aqui a Natureza Bolt pra Bliss, aí também é a melhor natureza pra ela, tá? 331, o que mais precisa nela é isso Um level 49, 8, 87 A gente vai testar ele aqui em um ginásio, né? Vamos em um ginásio Primeiro eu vou aproveitar que eu tô aqui Né? Deixa eu... Eu ganhei essa marcapa aqui de um outro escritor também, do Júlio Beleza? Mas a gente vai pegar aqui o meu... Vamos pegar alguns dos meus bichinhos aqui Não, eu vou pegar aqui o meu Minchal, que eu tô treinando ele E bora lá fazer uma lutinha em um ginásio desse aqui, mano Cara, vai lá acompanhar, cara, vai lá acompanhar Deixa eu ver, eu não chamei a intro não, né, mano? Então, bora pra intro Muito bem, galera, voltamos Eu não sei onde que eu vou Vamos usar a flauta aqui Vamos no primeiro ginásio No primeiro ginásio do Brock aqui, ó Pra gente testar eles Não sei se... É, pode ser uma boa Que tem um Garads ali no meio, né? Mas vamos lá Deixa eu botar aqui pra baixo Meu rosto, que fica melhor Alguém mandando uma mensagenzinha ali Deixa eu ver quem é Vamos lá, ele perguntou se eu tô gravando Aqui, ó Nibir, eu vou responder ele Que me mandou Vamos responder aqui pra ele Acho que é com Miau Vamos testar aqui Pera aí Depois a gente A gente conversa com ele Mas ele vai aparecer aqui Pera aí, vamos lá No ginásio Tá tudo bem, tudo bem Nossa, tá muito quente aqui, mano Ai, vamos lá Vamos enfrentar ele aqui Mas mesmo assim O pessoal já tá sabendo Que é ele que me deu Vamos lá Eu já botei aqui Dragonite e ele, tá? Olha, ele tem um eslobro, velho Pra que isso? Pra que essa braveza toda? Tudo bem Vamos dar um Thunder Punch aqui no eslobro Waterfall, Spunk, Dragon Dance Vamos usar o Dragon Dance Nossa, ele tá muito rápido, velho Olha isso Eu não olhei os EVs dele, né Se ele mexeu nos EVs dele Depois eu vou olhar Nossa, pior que tem Stone Age, cara Pior que tem Stone Age, cara Isso é muito efetivo contra mim, mano Muito efetivo mesmo, cara Olha isso Vamos usar um Thunder Punch aqui no eslobro E vamos usar aqui um Waterfall No Aerodact Eu vou matar esse Aerodact Certeza que ele vai deitar Tem nem como Ele levou com Sesh Como assim? Nossa, sai esse Beam, mano Olha isso Tá muito bom Deixa eu ver o que ele falou aqui Ele tá, ele tá pensando que eu tô com o carro Mas depois eu respondo ele Vamos botar a Blue C agora Aromaterapia Toxic Semic Toss Beleza, muito bom Então vai esse Semic Toss aqui E vamos colocar um Waterfall aqui também Beleza, a gente vai derrotar esses bichinhos Nossa, eu dei mole Podia ter derrotado o Aerodact Logo de cara Ele vai me atacar agora Eu não disse? Mas cara Que Aerodact Da hora Nossa, muito bom, mano Na moral Gostei muito Vamos botar a Blitzer Pra trabalhar agora Vamos de Swapert Nossa Lá veio correr a Cross, mano Tomar banho Vamos ver o quanto é boa Essa 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 Blitzer, mano O meu Quanto é boa Eu vou jogar um Toxic Nesse Heracross E vou de Scout aqui No Rampardus Olha, ele usou Close Combat, mano Que isso, velho Caraca Esse Heracross No Branco Tá muito bolado, mano Você tá doido Ele tem Life Orb ainda Nossa O Rampardus foi com Hit Só, mano Mano Eu não sei se vocês conseguem ver Mas eu tô suando demais Aqui, mano Vamos de Zoroark Mano Eu vou precisar Dar um jeito Nesse É o Zoroark mesmo Tá, galera É a habilidade dele Aquela Ilusión Vamos dar um Scout aqui E eu vou precisar Urgentemente derrotar Esse Heracross, cara Senão eu tô ferrado Ainda bem Ainda bem Nossa, mano Olha só Olha, ele usou Um Energiball Muito boa Muito boa Agora é minha vez, né Quase levei Eu acho que tá fácil, cara Só que eu não vou arriscar ainda Vou dar um Flametal aqui No Steelix E outro Scout aqui No Steelix também Porque se eu não matar O Steelix Com esse Ah, beleza Ele tem Sturry Beleza Meio que imaginei Que ele tivesse Sturry Tudo bem Dá pra ganhar Que ele só tem esses dois Eu ainda tenho esse um aqui Mas é um Eu não tenho dois, né Tem um Mianfo aqui Correndo por fora Esse Mianfo E o Boladão Vamos lá, então Flametal No Snowlet No Snowlet No No Nine Tales E, sei lá Vamos a um Brick Break Aqui no Nine Tales Eu acho que vai Eu acho que não sei Ah, caramba Olha só o que ele fez, cara Usou Restore, mano Usou Caraca É filha da mãe, mano Olha só, véi O Sturry dele Impediu de novo Caramba Vamos usar Flametal Daqui Ou melhor Vamos voltar Vamos usar Um Dark Pulse Aqui no Nine Tales E vamos usar um Drive and Pull and Put Aqui no Steelix Beleza Porque eu acho que o Steelix Eu consigo matar ele Ah, beleza Me atacou Nine Tales Menos mal Me atacou Ai, caramba Ele pega os dois, véi Ele pega os dois, cara Olha isso, cara Eu vou morrer Segura Eu não sei Pera aí Deixa eu ver se eu tenho Ah, não Eu não vou ter o que eu quero, não Não tem importância Tem que finalizar aqui Provavelmente Ele vai me matar agora Com o Steelix Ah, ele usou Explosion E aí, Igor? Deu um empate? Deu um empate Mas eu perdi Tá bom Valeu, então, galera É isso, velho Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou do vídeo aí Deixa aquele joinha Se inscreve no canal, galera E como eu disse Vai lá pra você ver o react De eu ganhando esses Pokémon Lá na Costa TV Beleza? Valeu, então, galera Fica assim Até mais E fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri